Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018 e nessa aula, claro, nós vamos continuar resolvendo questões e sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o site v1concurso.com.br Então vamos lá, pessoal, já pensando nessa nossa questãozinha de hoje, Com relação a noções de informática, julgue o item a seguir Em um documento em edição no processador de textos Word do ambiente Microsoft Office 2010 um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la e um triplo clique irá selecionar o parágrafo inteiro Bem, interessante essa questão porque ela analisa a questão de um ou dois cliques, um clique simples ou um duplo clique sobre o texto E nós temos essa historinha de um clique, duplo clique, triplo clique e assim por diante em cima do texto, no próprio texto, mas também à esquerda do texto deve ser estudado Então vamos estudar de forma mais completa e depois nós retornamos à questão Acompanha comigo aparecendo aí o meu Word Se o usuário simplesmente aplica um clique no texto, ele posiciona o cursor Duplo clique, como eu vou fazer aqui na palavra concursos, duplo clique e seleciona a palavra E triplo clique agora, como eu vou fazer aqui na palavra teclado, seleciona o parágrafo Observa, um, dois, três Então, um clique e posiciona o cursor Duplo clique e seleciona a palavra E triplo clique e seleciona o parágrafo Isso dentro do texto Se eu coloco agora o cursor à esquerda do texto, aqui na margem esquerda Muda um pouquinho a regra Observa, com o cursor na margem esquerda Um clique e seleciona a linha Duplo clique e seleciona o parágrafo E triplo clique e seleciona tudo Observa, se for à esquerda do texto Um clique e seleciona a linha Duplo clique e seleciona o parágrafo E triplo clique e seleciona tudo Bem, agora a gente já sabe a historinha de um, dois ou três cliques Tanto no texto como à esquerda do texto Informações interessantes Então vamos voltar para a questão Quando ele diz em um documento em edição no Word 2010 Um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la Certo, se eu aplicar um duplo clique sobre a palavra, seleciona ela E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro Perfeito, corretíssima questão Porque dentro do texto, um clique posiciona o cursor Duplo clique como ele diz a palavra E triplo clique o parágrafo inteiro Se fosse à esquerda do texto, um clique seleciona a linha Duplo clique seleciona o parágrafo E triplo clique seleciona tudo Sobre esse ato de selecionar tudo É também importante observar Uma tecla de atalho que muito é pedida sobre o ato de selecionar tudo Aqui no Word, quando nós clicamos na guia página inicial Nós temos um botão chamado selecionar E quando a gente clica no botão selecionar Tem uma opção chamada selecionar tudo E observa a tecla de atalho que aparece ali ao lado do selecionar tudo É o Ctrl mais T Isso porque dentro do Word, para selecionar tudo A tecla de atalho é Ctrl T Se fosse o BR Office Writer ou Libre Office Writer Aí a tecla de atalho para selecionar tudo é o Ctrl A Mas aqui dentro do Word, para selecionar tudo é Ctrl T Observa, então agora eu vou pressionar Ctrl T E aí ele selecionou tudo Muitas questões cobram qual é a tecla de atalho Para selecionar tudo dentro do Word, que é Ctrl T É bom lembrar que isso é uma regra que vale para o nosso Microsoft Office Word Mas não vale para os outros editores de textos que caem em provas Como o caso do BR Office Writer, que é o Ctrl A para selecionar tudo E do Libre Office Writer, que é Ctrl A para selecionar tudo É no Word que o Ctrl T seleciona tudo, certo? Dentro dos navegadores, se a prova falar sobre navegadores Como o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer O Ctrl A serve para selecionar tudo O Ctrl A serve para selecionar tudo também nos navegadores E dentro do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows Ou o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos do Windows 10 O Ctrl A também é para selecionar tudo Então na grande maioria dos programas, para selecionar tudo é Ctrl A No caso do Word, do próprio Excel Aí sim o Ctrl T é que seleciona tudo como vimos agora Bem, nessa questão matamos a charada tranquila, sem maiores mistérios E lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática Para o concurso da Polícia Federal 2018 Acesse o site v1concurso.com.br Se gostou do nosso vídeo, não esquece Marca um gostei, isso é importante aqui para o canal Também se inscreve no canal E deixa comentários dizendo o que achou da nossa videoaula Eu espero vocês na próxima aula Grande abraço e bons estudos!